Sou Moisés Reis, vou mostrar para você como ficou aqui o Parque Ipanema depois do desfile de 7 de setembro de 2023 o link do desfile vai estar no comentário fixado beleza? olha aí, pessoal aí já foi, desfilou aqui para estacionamento deixa o gostei aí, se inscreva no canal para mais vídeos aí, hein? aqui é Ipatinga, Minas Gerais e aí e aí e aí e aí e aí e aí